Música 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 Em cima tem uma moça Perto de um rapaz solteiro E você derruba Tudo derruba E se emparei Eu faço louco a copa Não tornei o baqueiro Eu tenho que achar na moça Que eu sou um rapaz solteiro Depois de gás com ela Fazer rico o martelinho Música É isso aí Aplausos gente Agora vamos cantar aí o Morão de Sete Morão de Sete aí Vamos dizer para o nosso grande artista Morão de Sete Mete a taca desse velho Mas mete mesmo Música 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 Hoje o sol vem a cantar Comigo um belo rojão Mas pode percolar Falar que goleja 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 Você é tão inocente E se sabe Do repente cante Comigo no Morão Eu cantando o rolão Terra dos teus rivais Música Pois mostro inspiração Nos seus votos Falar que goleja é o canão Hoje o povo vai saber E nós dois que cantam mais Música Pois mostro em seus assentais Na cultura popular Todos certos rivais Falar que goleja é o canão Nunca aguentei desaforo E hoje chega esse besouro Querendo me atrapalhar O meu pai nesse lugar Táendo maior do fogo É melhor você parar Senão vai ficar é pouco O meu pai com a violinha Diz que o pai não tem galinha Sem querer largar o chão Eu não fico no sufoco Que você me faz feliz E só eu não fico um pouco Se quiser eu confio Música Sou a seu sincero amigo Se eu ficasse contigo Seria muito feliz O meu pai me faz feliz Porque ele é meu troféu E para meus dois burris Que eu tiro meu chapéu Meu povo levanta a voz Pente no palco a contrário E pra Jesus lá do céu Você é o meu troféu E de você eu preciso Obrigado pai do céu Que me dá o pobrezo Em você dou um abraço Para uma corda de aço Que desespera e sinaliza Obrigado E eu tenho preparado você pra cantar aqui A responsabilidade agora eu me pego aqui Hoje vai ser Deus por todos Nós dois cada um por si Minha vida eu vou seguir Pé de Jesus minha fé Quem me determina é Deus Ele é quem diga o que ele é O que você diga hoje Sobra lá do da mulher Música Gosto muito de mulher Dessas tipo violão E quando sai pela rua Só se ouve a confusão Os malandros perguntando De quem é esse avião Música Mulher do meu coração Toda ela eu quero bem Pelo defeito carnal Que a vez o seu corpo tem Fica entre eu e ela Só Deus e mais ninguém A mulher A mulher eu quero bem Mas sai que mais me fascina Essa dos cabelões Morena da pele fina Entende tudo de amor Coisa que a mãe não ensina A mulher que me ensina E por ela eu tenho respeito Música Seja bonito ou ser feia Seja de qualquer efeito Música Uma tem a outra tem Pra que tanto preconceito Toda mulher eu respeito E adoro a vida inteira Molata em cor de canela Loira ou morena Figueira Mulher só presta Tem goza Até vaza linda E fazeira Música Gosto da mulher Cendeira Que ela é quem me vacina Música Quando eu estou cantando Na frente tem uma menina Música Eu fico doido Pachola Quando eu me perdi Música Toda mulher me domina Música Mas aqui mais eu me ligo Música Dessas gatas que andam Mostrando a parte do imbigo Que faz tatuagem no canto Que eu sei do nome Que não vi Música Música A mulher do lado eu digo Toda ela eu quero bem Música Nem que ela me desprezo Não desprezo por ninguém Que ninguém me liga Que ela não me quer bem Música Quem tiver mulher também Enzancada e não dá descanso Não tá aguentando mais Que proíbe o seu avanço Pode me dar de presente Que com carinho eu avanço Música Quando eu aquelho brilando A noite fica pequena Música Mas do lado da mulher Nenhuma vez eu não condeno Música Mas o futuro Poeta Bom dia Doutor Eu sou o Paranote Vou contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Vou contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Vamos lá Música Foi doido da minha vida de criança No começo da minha velocidade Eu perdi meu papai na sua idade Os dois se acabaram com o lugar Música 100% eu perdi de esperança Quem perdeu esse dois sempre é assim Só tristeza na vida até o fim Choro amargo só no sentido espelho Vou contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Eu andando de casa para a roça Já chegando bem perto do acero Encontrei no caminho um carroceiro Vão jegue puxando uma carroça Nós paramos em frente uma palhoça Eu olhei para ele e disse assim Meu amigo eu estou chegando ao fim Me acabando por falta de dinheiro Fui contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Lá de cedo eu comecei a matar Sem ter dó de ninguém Nem perdão Como quem não tivesse coração Igualmente o Fernando vira mal Quem no mundo pudesse analisar Nessa vida eu crescer e sei assim Sem pai, sem mãe, tão ruim Nessa vida eu comecei a matar O empréstimo fizeram o caro O empréstimo fizeram em meu salário Retiraram o dinheiro e deram fim Colocaram meu nome no cardim Aumentou meu problema financeiro Foi contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Foi contar minha vida ao carroceiro Foi contar minha vida pra você Sem por cento bem nesse marcar Um parceiro não quer me aceitar Eu não tô na foto do seu dedo Muito menos do meio do DVD Que o outro é ruim ou ruim Ele acerta e eu erro até o fim Só ele é fiel e verdadeiro Fui contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Muitas vezes por falta de comida O meu corpo esmurece na estrada Não consigo fazer mais caminhada Tô sentindo a matéria cambalida De passar tanta noite mal dormida Já estou pra morrer de dor no rim Minha cama é forrada de capim Um tijolo de barro, um travesseiro Foi contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Sei deixar nessa vida de matar Mas ninguém acredita na pele Eu fui crente e pastor de uma igreja Que é nosso ócio na vida pra roubar O assessor eu mandava expulsar Aquele que fosse tão ruim Quando ele em dispulso diz assim 10% me traga do dinheiro Fui contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Já perdi meu avô e minha avó Morreu toda a família que eu tinha Uma irmã que morava em Chapadinha Foi pra o sul do estado e virou pó O meu tio mudou com dó O meu tio mudou com dó Foi morrer depois do bom jardim O meu pai se acabou no miarim Minha mãe faleceu no juazeiro Fui contar minha vida ao carroceiro Fui contar minha vida ao carroceiro O meu tio chorou com dó de mim Um conselho dos parceiros da parada Quem tiver uma vida mesmo assim Deixa o vício que o bicho é tão ruim Vou morrer escorado no cruzeiro Fui contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Eu não como um pedaço de pastel Tô sofrendo demais igual o louco O dinheiro que ganha muito pouco Não dá nem pra pagar o aluguel Boticário eu só vejo no papel O meu suor tem perfume de saguim Tô sofrendo igualmente um pangolinha Cuado de cão no tabuleiro Fui contar minha vida ao carroceiro O jumento chorou com dó de mim Calma, tá aí Um conselho aqui no meio Na arte não se coloca Tudo que diz é jasneira Igual o João Maniota O seu nome é João Viola Mas nem viola ele toma Encontrei um idiota Querendo me enfrentar É besta e louco e não canta Nunca vai vai reclamar Que a ficha dele é mais ruim Você inventou cantar de cominas pra tum-tum Vendendo banana em feira Tomando cinquenta e um Cantador da sua origem Nunca vi prestar nenhum Você que não é nenhum Um vazio da minha frente É maturro, louco e besta É pueta, saliente Eu hoje te dou uma carta Que confira de pé Arrumpei um concorrente que canta mas não tem dote Não executa essa arte pra quem tá de camarote Eu vim pra mim te vestir hoje aqui com esse mascote É saio de pinote, pra mim tudo se remela É cantador, mas não tem louco, hoje o cabo se acorrela Quem ouve eu lhe desgraço, tu me paga essas costelas Cantador, pé de chinela, quem não faz um improviso Não versa como eu verso, não pisa aonde eu piso Ou é falta de vergonha ou é falta de ruir Não sei que teu paraíso, para mim nada arrepende Esse colega não canta e não sei da onde vem Ou canta a pessoa boa e essa vergonha não tem Você nunca canta bem, nem pra época e nem pra veja Não elabora um trabalho, não pesquisa, não planeja Não nasceu para cantar, mas vive nessa beleza E você nada tragueja, é ruim, não canta nada Eu sei porque que moleque é fora dessa pisada Além de ser um adulto, velho é ruim, camarada Já piquei nessa jornada, és um péssimo candidato Não agrada a plateia, só joga verso no mato E talvez cantando comigo saia do anônimo Eu sei o teu sorrisado, mas cantando eu sou ruim Parece essa peste querendo enfrentar a mim Esse aqui é o pé de chalo da porta de boquim Esse canto a dormir, que pra mim só faz zoada Não versa igual eu verso, não segue na minha estrada Eu não quero perder tempo com quem não sabe Você é a minha doada, para mim não tem faceira Além de cantar, é cantador de bebeira Eu a tô perdendo tempo, cantando com essa bocheira Cantador do fim de feira, que não vale um do chão Eu cheguei para cantar, hoje aqui com João Devido as suas loucuras, tá sendo a recepção Eu cheguei aqui em Rolão, para mim não vale nada Levada num dia novo, não sabe andar na estrada Quem tiver que eu, você canta, pra mim não conhece nada Faz pena do camarada, que há tempo fugiu do mapa E tá bem que ele saiu feliz na primeira etapa Talvez no segundo baião, meu colega não está Você é de a minha da, para mim não vale sim Achei de meu camarada, que ele não canta bem Quem quiser que eu, você canta, porra vergonha está bem Aplausos aí, pros meninos, que vão agora cantando o padrão da Beira Mar Vamos lá Eu chego do meu paleta, já que vou com essa pedra Eu vou dizer que não nega, depois vou lhe enfrentar Você pode acompanhar, é desde a maturinha O meu nome é Zé Vieira, um cantador de primeira Já sei honrar minha bandeira, na hora que eu vou cantar Cheguei pra me apresentar, para mostrar meu talento Vivo dos versos que invento no quadrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Mas não só presta, mas é verdadeira E você não canta nada hoje, nem todo inimigo E a fim de cantar comigo, você tem que enfrentar Opa, me acompanhar, o cantor sai da carreira Deixa de fazer besteira, no padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar O ar não só presta, mas é verdadeira A cultura brasileira, que atinge outra fronteira De domingo a sexta-feira, gosto bem de me cantar Você aqui é meu papo, é verdadeira Tem bravura, desenvolve essa cultura no quadrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar O ar não só presta, mas é verdadeira Eu canto o meu repente, eu sou muito interligente Sou uma palavra, tem que toda a gente manhar Você em primeiro lugar, que é o arquivo Primeira, de segunda, sexta-feira Do padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar O ar não só presta, mas é verdadeira Beira Mar Ao lado de João Viola, arrepentista que decola Embora com pouca escola, sabe se apresentar Eu também quero mostrar Que canto e nasci com dom Que nasci boeta, é bom No quadrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar O quadrão são presta, mas é verdadeira Beira Mar Pra empreender o lugar, você é inteligente É louco, mas não atende, você já vai publicar Uma viola a tocar, troca o viola e tem rima Deixa que deu na traíma, no padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar O ar não só presta, mas é verdadeira Beira Mar Sem espada e sem esclima Quero viver dessa rima Pra o povo de autoestima Quem sabe me escutar Daqui pra outro lugar Viajo sem ter perigo Pois Jesus está comigo No quadrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar Beira Mar O ar não só presta, mas é verdadeira Beira Mar É Deus que nos acompanha E a gente não tem mansanha E a gente não tem mansanha Você que não é estranha Já tá pra me acompanhar Jesus quem pode nos ajudar O cantador de viola Por sem pé se caia fora Do padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar Beira Mar Beira Mar O ar não só presta, mas é verdadeira Beira Mar O poeta não devora Tudo que canta é na hora A porta eu repente pra fora Para o povo apreciar Meu repente eu vou deixar Pra adulto e pra criança Faz amor e esperança No quadrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar É podes, mas é verdadeira Faz amor e esperança Faz amor e esperança Faz amor e esperança Já tá com quarenta anos Que completa o festival Tiversos, muita batalha E alvore do pessoal E cada um que escuta Sempre publica em jornal Quem tem o nosso ideal é trabalhar em poesia Abre a boca e cantar no motão que é certo que a gente sempre cria É para mostrar o povo que a natureza cria Tem cheiro de povo e tem onde um repentista canta Trabalhador da viola luta pra ver a planta E o cabo desta viola e quem quiser que se encarar Filho ela é feita de franja, não sei qual é a madeira Feita pra toca, repete na cultura brasileira Eu ganhei o pão da vida com ela a vida inteira Um bom exercício pra bater é na estrada de poesia Ajudando esse colega que eu ainda não conheci Os vestes purificados que do céu Jesus envia Que eu canto todo dia em minha língua se desobra Pisando no peito da mata tenho coragem de sobra Vou andar procurando um pau pra viver matando cobra Um bom exercício pra bater é na estrada de sobra Um bom exercício pra bater é na estrada de sobra Para cantar desse canto Tito a luta pesada e eu aqui eu me engaranto Na situação tão brava pai e filho de espírito santo A reza é estar nessa mente O caça vem pra uma vara pra matar essa serpente Essa canta e canta a gente tá muito desatinada Nem os repentistas cantam em viola desafiada E como é que os repentistas podem seguir na paz Muito bem meu camarada, o verso do improviso Na hora que eu abra a boca eu falo o campo Cata aquilo que a palavra que eu digo é Código que eu não vou doer Eu vim ao céu a descer Mas falta grande lição No itinerário da vida luta pra ganhar o pão Precisa um trabalho tudo em cima desta propição Recebi muita lição e um professor esperto Fui com um trabalho na cor de rosa e já viajei no deserto Vivo a vida analfabeto pra viver cantando certo Palmas aí pros meninos que encerram a sua participação Cantando o pé e o queixo caído Vamos lá No momento que eu canto Você vai que se expira Até que a viola e se rira Eu aqui enxugo o pranto Cante lá, daqui eu canto Pra cantar, deixe sentido Passa velho prevenido Passa velho prevenido Pote num taco seguro Mas saia do pé do muro Cantando queixo caído Caimou pro ar e muito futuro Coisa que se acumula História que alguém campura Que fiará canta tudo No meu trabalho eu te curo Pra mulher e camarim Pra cantar todo xilindro Pra cantar um santo para canta Pra cantar todo que não canta E nem canta aquele carinho Vou arrancar a garganta Do cantador repentista Tirar seu nome da lixa Você não paga uma janta Por isso não se carenta Todo seu verso é perdido O seu tempo não é colhido Cantador pau de arara Nereça chuva de vara Cantando queixo caí Eu te meto a mão na cara Do quarenta contapé Seu corpo nada Um que levar a morar Num ódio mara Tu vai cantar da tiara Pra é mudar de sentido Hoje eu sou teu marido Nos carrega e nos carrega e no canto verde De outro negro café Me cantando queixo caí Moça não ganha um sorvete Avali ganha dinheiro Que é um cantador culeiro Você quem merece cacete Lhe quebra de tampurete Pra largar de se atrevido Taca a mão no pé do vidro Cantador da cara lisa Nem canta e nem improvisa Nos derrequeixo caí Eu saquei a tua camisa Deixei-me debaixo da moita Só porque você se apoia Sem vergonha da cara lisa Cantando quem não precisa Você não ganha um vestido Deixei de ser teu marido Só porque é teu vergonha É bom se fumar maconha E não canta queiro Tem a cara de pamonha O cantador de viola Porque já não se controla Ele é quem não tem vergonha Nem canta, nem dorme, nem sonha Preocupado é o sentido Tudo que faz é perdido Nem capa e nem tem segurança Desde o tempo de criança Nos derrequeixo caí O homem quebrou tua pança No tempo que eu fui casada Sem vergonha de manterrada Desde o tempo de criança Na hora que você canta Não faz a cara de vazio O choro de quebrança é perdido Sim, bate, não canta nada Por isso, meu camarada Não cante queiro está aí O choro de quebrança é perdido Que só tem fama e parola Para mim não canta nada Cantador, cuia quebrada Você parece um bandido Bigode atrevido Eu digo embora que morro Você não rala um cachorro No dedo que ele cai Seu cara de nego porro De moleca Sem vergonha Seu fumador de maconha Sumoroso Com a cara de cachorro De quebreio Que quer ouvido Eu não te dou Mais um mentido Pra aprender e arrefeitar Que eu sou Chico, Ceará Cantando Que ele tá um rio Nossa, não dá pra ficar Que pra mim Não canta nada Cantador, cuia quebrada Onde canta é um azar Nunca aprende a versar Tudo que vai É sem sentido Não é nem bom Garantido Nem enfrenta um panorama Nem cap Nem ganha fama Nos dedos que eles caí Você não canta um programa Não canta nada Apresentou Não cantou Pra um dozô Morre Mas não ganha fama Vai comer peixe da lama Daquele que tá sentindo Eu vou ficar deluindo 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 E o peito alto Amangando Porque nada A mulher está cantando, fazendo o que é isso aí Preciso muito rezar pra quem deu respiração O mundo deu o ensino, a terra lembração A mulher só é feliz, tendo uma profissão Eu vejo a razão para estar esse evento O que está acontecendo nesse grande movimento Mas eu devo a meu Deus, conto todo o meu talento Preciso do meu talento na hora que eu vou cantar Preciso do meu talento na hora que eu vou cantar Fazendo toda a dimensão pra também promissar Só que eu quero mandar o meu aperto de mão O meu agradecimento pra organização O meu abraço amigável pra toda a população Preciso da profissão e tenho capacidade E agora a viola, porque é minha vontade E tenho que andar com ela, que é minha casa Detalhe O desejo e a vontade me fizeram viajar Para esse aniversário eu irei me representar E a cidade verde e bela não deixarei de abraçar É preciso empemiçar Preciso equilibrizar A acima do pensamento Pedindo para Jesus Remande do clima f 모 Com uma força superta Eric STUDDY Quem tem vestígio e talento é quem sente garantia Dos dois eu herdei um pouco, zero deles cada dia E o resto eu peço a Jesus e a Santa Virgem Maria Preciso usar poesia, mas quem não se encontrar Quem sabe fazer repente, sabe onde procurar Quem manda de encorriso, encontra em qualquer lugar Sem querer me afastar da origem primitiva Minha origem é estrutura, estrutura é força viva Estrutura com raiz é quem mantém a gente ativa Preciso enquanto estou viva, até bater o conteúdo Preciso ser a minha mente, posso saber de todos Porque minha alma não fala, mas meu sentimento é muito Mandei fazer um estupro das coisas que quero bem Descobri um grande número, mas anotado não tem Mas somente Teresina eu não troco por ninguém Palavras aí para os meninos que agora vão cantar no mote Descobri minha origem pesquisando as histórias cantadas no sertão As histórias cantadas no sertão No sertão encontrei só alegria com as coisas que nos deixam contente Como festa na casa de parentes, de rezado, leilão ou cantoria Ou o sono tranquilo ao meio-dia, cardeado ou jogo de pião Uma festa com fogo rodelão, que nos deixa a alma Cargalhando, descobri minha origem pesquisando as histórias contadas no sertão Passava a antiga no aradia, tal bebê não estava pendurada Onde o pai colocava em armário, velho dormia depois do mesmo dia Passava a antiga no aradia, acordava sorrindo de emoção Descobri minha origem pesquisando as histórias contadas no sertão O sertão não precisa de doutor, delegado, inspetor e nem juiz Os remédios são feitos de raiz, folhas e flores que curam qualquer dor Sempre tem um vizinho, um rezador, que nos cura na base de oração É espinheta caída ou corrução, sempre tem um alguém necessitando Descobri minha origem pesquisando as histórias contadas no sertão Cheguei essa casa e fui embora, nunca mais eu voltei pra morar nela Hoje em dia o silêncio diz a ela, as alféria tu és só minha agora Mas tu eras que vem de fora e do riso dos taços da paixão O tristeza destrói meu coração e de onde eu só vivo meditando Descobri minha origem pesquisando as histórias contadas no sertão Visitei um curral de prendegado, uma casa de palha e de madeira Uma rosa já feito capoeira, de agilha amassada, um chão forrado Um fogão que está alicerçado Na cozinha pra lenha e o patavão Uma panela de ferro sem pressão Já em cima das trens borbulhando Descobri minha origem pesquisando as histórias contadas no sertão Cheguei essa casa pra sonata, o retrato do filho da vizinha Minha vida aberta da casa que foi minha, no momento que eu fui me pesquisando Minha vida por ela está marcada e perdida no mundo de ilusão Já em cima das trens borbulhando, um chão forrado e de madeira Que está me auxiliando Descobri minha origem pesquisando as histórias contadas no sertão Eu nasci assistida por parteira, numa cama de pago de coqueiro De outra palha o meu pai fez um paneiro e guardou a farinha verdadeira Pegou logo a galinha punheteira, cozinhou e depois fez um pirão Pra mamãe deu a boa refeição Que comeu teu suor, ficou pulgando Descobri minha origem pesquisando as histórias contadas no sertão Agradeço Jesus, o pai amado, que me ajuda na hora de sentar Minha mente começa a meditar, meu refém já fica preparado Até hoje tem conta do detalhe na arte, nunca retira não Não provoca ninguém sem precisão Mas tem ninguém que está me provocando Me subindo de origem pesquisando as histórias contadas no sertão Dei no sertão muito menina, mas eu lembro que tinha vida boa Dos perguros que eu tava na lagoa, no riacho de água cristalina Essas coisas a gente lá domina, porque lá não tem a poluição Todo mundo se trata como irmão e a saudade está me massacrando E destruindo de origem pesquisando as histórias contadas no sertão